Com o Mercado Pago, você não tem só uma maquininha. Tem uma companhia inteira a serviço do seu negócio. A vendedora já ligou a maquininha. Especialistas em transações, tudo certo? Prontos para validar transações? Prontos para disponibilizar dinheiro na hora? Sim, senhor. Prontos para gerar rendimentos? E o cartão Mercado Pago? Tá pronto para ser usado. Maquininha pronta para operar? Aguardando o sorriso orgulhoso em 3, 2, 1... Tenha muito mais que uma maquininha. Aceita cartão? Claro, aceito. Mercado Pago. Mercado Pago.